Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Bom, o que é isso aqui? É o chassi da Ferrari A599, né? Então o chassi já foi feito, aqui ó, olha o tamanho desse combo, cara. Enorme 6S, não é pra andar, esse carro nem aguenta andar, né? Que se bater já era, deslocado o máximo possível pra trás, aí aqui vai vir o interior dele, vou começar a fazer, eu fiz hoje algumas marcações, com certeza eu vou ter que recortar aqui dentro, não tem muito o que fazer, mas é isso aí, isso aí. Já já eu mostro aí como vai sair, ó, olha lá de lado, tá bem legal, né? Aqui já tá o interior, tá bonitinho ainda, só tirei um banco aqui na verdade, mas o interior ainda vai ser recortado. Ali no fundo, ó, tá vendo? Dá até pra ver um recorte ali, ó. Ó, o recorte lá dentro, que é onde entra o suporte do amortecedor. Então praticamente, esse foi o primeiro corte que eu fiz, pra eu começar a alinhar chassi com carroceria. Aí agora, vou começar a mexer na parte interna aí. Aqui eu já tô com o combo instalado, e ó o quanto ele vai ficar aqui embaixo, ó. Vou pegar praticamente todo o assento ali, esse centro aqui, então, vamos picotar agora o centro da ferraria. Porque, ó, esse aqui foi o corte que eu abri aqui, ó, porque ele pega bem aqui, ó, tá vendo? Ele pega nesse suporte, eu não vou cortar esse suporte, então esse suporte meio que ele encaixa assim, tá vendo? Aí agora eu vou tirar as medidas pra recortar. Aqui é a hora que não tem que ter dó, porque, ó, eu vou cortando, medindo aqui, tirando ali, ó, já livrei uma parte do motor, daqui do câmbio, da engrenagem. Agora eu vou cortar aqui, ó, cortar esse miolo aqui, ó. Pra encaixar o câmbio, que é aqui, ó. Tá bem embaixo, ó. Bom, tá aí, ó, cortado o câmbio. O câmbio tá aqui, o motor tá aqui. Tive que cortar, ó, olha o tanto de peça que eu cortei. Eu vou cortando aos poucos, né, ó. Com sólho, ó. Cortando aos pouquinhos. Aí um banco vai ficar aqui, normal, esse banco não vou precisar tirar. Esse outro banco. Cara, até dá pra eu tentar usar ele, mas ele vai ficar deslocado pra frente, sabe? Se eu quiser, ele vai ficar bem pra frente, assim, ó. Porque aqui tá o... O coisa. Ou eu deixo sem banco também, né? Afinal, essa Ferrari, ela é uma Ferrari de corrida que eu fiz, né? Ela é uma Ferrari de pista, então não necessita do assento do passageiro. Pronto, aqui, ó. Já tá instalado, ó. Cortei bastante coisa, não tem o que fazer, né? Mas o banco do motorista vai ficar tranquilo ali. A roda já bateu aqui, ó. Tá vendo? Aqui e já praticamente tá assim, pronto. Agora é fazer suporte pra apoiar a carroceria no chassi que tá solto. Então agora é preparar os suportes pra casar um com o outro, né? A fixação. Achar lugar pra eu colocar a bateria no carro. Essa parte aqui do combo, eu acho que eu não vou... Eu tava pensando em fazer um 3D. Aqui, ó. Esconder tudo isso aí, mas eu não vou esconder porque... Pelo menos aqui entra ar, refrigera, né? Esses combos aqui. É bom, isso daí é importante. E isso, ó. A parte, ó. Baixinha. Tá bem baixinha. Ela vai subir, é capaz de eu subir um pouquinho ainda assim. Não vai ficar tão... Vai ficar uma merrequinha assim, ó. Aqui na traseira também vai ficar um pouquinho mais alta. Mas isso aí, tudo ajuste de... Tudo ajuste de... Tudo ajuste de chassi aqui, ó. Agora eu vou ver onde eu vou fazer a fixação. Bom, e é isso aí, ó. No próximo vídeo aí eu mostro... Provavelmente ela... Vou fazer o desenhar os suportes dela. Mas ela aqui, aparentemente, ó. Ela já... Ela já anda. Ela só tá pegando ali, ó. Mas ela anda, ó. Tá vendo? Ela tá pegando aqui porque quando eu empurro o chassi não anda junto com a carroceria, ó. Mas, ó. Tá vendo? Se eu empurrar na muralzinha, ela anda. Agora é fazer lá dentro. Aqui já tá com o banco. Tá preso esse banco. O banco de lá eu acho que eu não vou usar mesmo. Mas, ó. Daria pra colocar o banco um pouco mais pra frente. Tá vendo? E é isso. Então, em breve o carro vai ficar pronto esse aqui, ó. Já um projetinho que já fazia tempo que eu tava em andamento. Aí depois eu vou repintar. Porque ralou. Primeiro eu vou testar ela, né. Vou testar no chão. Andar um pouquinho. Aí sempre dá uma raladinha. Alguma escapadinha. Aí eu ponho ela pra rodar. Beleza, pessoal? Bom, por enquanto é isso. Um abraço e tchau. Um abraço e tchau. Um abraço e tchau. Um abraço e tchau.